É escanteio pelo lado direito, bateu pro gol, deu de bico lá dentro, Jorginho, gol da Serpente, do Cascavel, Jorginho, grandalhão dentro da área, escondeu a bola, olha isso, ele pega, segura, de bico, perna direita, o Cascavel sai na frente no Parque São Jorge, Jorginho número 19, abre o placar e assina, assina que o gol é seu.